O Climax! É uma siderúrgica abandonada, Sr. Rivera. Nossa, a roupa do policial tá muito linda! Agora. A não ser que queiram passar a noite atrás das grades. E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. Estamos aqui para a segunda parte da gameplay de The Casting of Frankston. No último episódio, a gente iniciou essa jornada elitrizante com a história de um policial que vai investigar uma fábrica em busca de umas crianças que estão desaparecidas. E quando ele se vê, ele encontra o bebê desaparecido. Com uma presença assustadora. Um cara que parecia ter sido assim, sei lá, louco, querendo machucar o policial e conseguindo machucá-lo. O prendendo num tipo de cano. Mas ele consegue escapar desse cano antes do cara fazer algo com o bebê. Atira nele, ele cai num poço de fogo que é tomado. Pela escuridão, assim como esse policial acaba desmaiando. No futuro, acordamos, estamos vivendo o corpo de uma jovem. Que acaba tendo um sonho muito estranho numa floresta. E com a própria mãe sendo levada por um gancho misterioso das sombras. Agora, essa jovem foi em um caminho aí, onde ela fez uma viagem. Chegou até uma mansão. E junto com uma senhora que ela encontrou, elas tentam encontrar a eletricidade. E se outras pessoas já estão nessa mansão que ela parece que tinha o objetivo de estar. Lembra, se você gostar da gameplay, você pode se inscrever, curtir, comentar o que você tá achando. Essa é uma das melhores formas de você apoiar a continuidade do canal gratuitamente. Pra continuar vendo gameplays incríveis como essa. Então, temos que olhar ao redor pra encontrar, entender, né? O que estamos fazendo por aqui. Pelo visto não tem eletricidade, mas alguém acendeu as velas desse lugar. Por que que já acenderam as velas? Uma caixa de ferramentas? Seria isso? Uma caixa de ferramentas? Ah, não. É os relíquias que a gente vai encontrando, né? Que eu ainda não entendi o que significam. A gente não consegue abrir essa porta. Opa, vamos ver o que que tem aqui embaixo. Nossa, é bem... É bem penumbre mesmo, né? Não tem eletricidade na casa, mas... Pelo visto alguém acendeu velas em todo lugar, né? Opa, se eu abrir ali eu não vou conseguir voltar. Então deixa eu ver se tem alguma coisa subindo as escadas. Só pra ter certeza de que eu olhei em todo lugar, sabe? Eu gosto de tentar ser assim, observativa, pra eu não perder nada. Que pode ser interessante. Opa, tem umas coisas aqui. Assim até eu consigo atuar. Uma nota musical. Tema de um sobrevivente. Por M. D, C. D, B. D. B, B. Eu não sei o que significam essas notas musicais, mas... Aparentemente é algo importante, né? Que a gente descobriu aqui, porque... Saiu até som diferenciado pra gente. Deixa eu ver o que tem pra cá. Opa! Adorei essa atmosfera de edícula macabra. Uma atmosfera de edícula macabra. Eu achei uma boa descrição, viu? Opa! Tivemos uma descoberta. Mal posso esperar pra fazer negócios com você. Bruno, Dr. Bruno Stanford III, especialista em negócios. Por trás de todas as boas ideias, há um plano. Por trás de todos os grandes, há um stand. A.L. Espero ansiosamente fazer negócios com você. Tenho certeza que esta noite será valiosa para nós. Se você pretende mesmo cumprir sua promessa, vejo você no décimo terceiro, por favor. Me chame de Stan. Observação. Tem um número de um desses táxis pretos britânicos? Meu motorista sempre está indisposto. Por assim dizer. Eu acho que tem mais alguém por aqui. Apreciador de arte? Ele é um figurão do ramo? Ele é alguém? Parece ser babadeiro, né? Opa, tem mais coisa aqui. Ai, acho que eu entendi por que não tem ninguém aqui. Ué, por quê? Vai ver que esqueceram que a gente vinha e saíram pra viajar ou sei lá. Pode ser. A dona desse local pediu para os funcionários cair fora. Mas alguém deixou tudo aceso. Será que esse funcionário que se dispôs a estar por aqui, saiu ou continuou por aqui? Opa! A gente descobriu. Já viu uma passagem secreta de verdade? Antigamente era comum mansões como essa com corredores escondidos. Pra que os criados pudessem passar incomodando o mínimo possível. Entendi. Você tem uns desses na sua casa, né? A descrição é um privilégio dos ricos roubado dos direitos dos oprimidos. Uau! Agora ela ablou! Ó, agora ela ablou! Antes da gente ir naquele caminho, vamos dar uma olhada nessa outra... Ah, nessa outra porta? Ver se a gente consegue abrir? Não. Caramba! É agora que o cara com a serra elétrica sai correndo do porão, né? É, gata. Pelo menos você tá com a impressão certa. Chamaram a gente aqui por um motivo. Eu não imagino que quem chamou a gente vai querer usar nossos rostos como máscara de couro. Será? Isso é muito reconfortante. Será mesmo? Oiê! Vamos arrasar, hein, gente? Ai, meu Deus. Segura a minha mão e vamos descer aqui comigo. Ver esse local onde os funcionários tinham acesso de forma mais sigilosa. Sem atrapalhar tanto. Opa! Olha! A gente achou algo secreto, hein, gente? O que que é isso? Ai, que lindo! Mas é uma bonequinha! Parece que alguém pediu uma boneca assustadora de Natal. Gente, sério. Se eles... Eu queria muito ter todas essas bonecas que eles estão trazendo aqui pra gente no jogo. Eu adoraria ter elas. Muito, muito mesmo. Achei elas divônicas. Ah, a gente acabou saindo no mesmo local que a gente tinha chegado naquela hora. Então eu acredito que agora a gente conseguiu ver tudo que a gente poderia ver naquele local, né? Bora continuar. Ah! Senhoritas! Olá, olá! Bem-vindas! Olá! Tudo bom? Ninguém me falou nada sobre o que eu deveria fazer quando eu chegasse aqui, então... Ah, é o vendedor de coisas raras que a gente achou o cartão, né? É o apelido de Madeline. Madison, na verdade. Ah, seu sobrenome é Lexington. Quê? De Midtown, de Nova York, a cidade que nunca dorme. Lar das mulheres mais bonitas e dos homens mais desesperados. Madison Avenue. Ah, tá. Só que... É um belo nome pra uma bela mulher? Ah... Vamos casual. Você tá esperando aqui faz tempo? Mais de um minuto e menos de uma eternidade. Eu não gostei do cabelo desse cara. Isso é muito... Ele fala de uma forma muito... Não gostei da energia desse cara, não. Tipo, não é estranho não ter ninguém aqui? Quer dizer, convidaram a gente, né? Ah, é. Mas dá pra escrever um livro sobre as complexidades absurdas da hospitalidade inglesa. Inclusive, já escreveram. Ah, Stan, isso... Linda Castle. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Eu é. Nem sei o que falar. Eu tô honrado de estar aqui. É, é claro. Que bom. Bruno Stanford III, aos seus serviços. Mas só se me chamar de Stan. Foi mal. Claro. É mesmo uma honra. Mesmo. Cara de energia estranha. Eu não sabia que você era, tipo... Famosa, famosa. A fama é uma idealização. E eu não sou. Ah, agora vou ter que discordar. A sua modéstia só não é maior que todo o seu catálogo de trabalhos. Que diva. Viver a luz do luar transcendental. Coágulo cerebral? Obrigatório. Coágulo cerebral? O que é isso? Um corpo abandonado. Eu nem sei o que dizer. Ah, tá bom. Senhora Castle, a senhora é o ícone supremo do cinema... Eu ativei a opção de roupas alternativas. Eu agradeço os elogios. Mas não esperava por eles aqui. Uau! Então você é mesmo o ícone supremo do cinema de contracultura? Vera, vocês duas não vieram juntas? Ah, não. Quer dizer, a gente meio que veio junto, sabe? Mas só nos últimos quilômetros. O meu carro deu pane. Ah, saquei. Foi mal. Achei que fosse assistente da senhora Castle. Não. Eu não sou. Espera. Será que eu devia gostar ou me ofender com isso? Ah, olha... Eu não quis. É um elogio achar que tenho assistente. Eu sei que se você tivesse, ela não seria linda como a senhorita Avenil. Seu sobrenome é Avenil? Ah, não, 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 não. O quê? Perdi alguma coisa? Só que ninguém sabe o que fazer sem a presença de quem nos chamou aqui. Seja lá quem for. Eu acho que a gente podia dar uma olhada. Que assunto? A gente já tá aqui mesmo? O uso? Quem chamou a gente pode ter deixado alguma coisa. Papinho, mas com o uso, Aninha? Ah, eu não vou te incomodar com detalhes. Mas envolve grana, carrões e vendas. A hipopéia de Glee Games. Claro. Claro. Bora interagir, bora abrir o livro. Eita, tem coisas destacadas por aqui, hein. Uma leitura leve antes de dormir. Parece que é uma coisa de... Uma abertura de história estranha, né? Uma história pesada por aqui. Misterioso, hein? Misterioso. Um livro que tenta ilustrar para Norman como ato de violência injustificativa. Coleções, artefatos, campeões. Ah, aqui, ó. Exemplar de Eupopeia de Gil Games. Com anotações. Uma antiga lenda Babilônia. Segundo as anotações, fica claro que alguém queria que Norman aprendesse um sentido mais profundo da história. Talvez sentisse que ele precisava expandir os horizontes. Então, tá bom. Por isso que é bom a gente poder prestar atenção em tudo, né, gente? Não sabemos quando o que a gente vai descobrir pode nos dar pistas a respeito da história. Tá ok. A gente viu tudo o que tinha pra cá. Ah, tá. Se eu abrir isso daqui, eu não vou conseguir voltar. Então, bora abrir essa porta. E ela não... Não é... Não vai limitar a nossa trajetória. Ih, tá trancado. Então, tá. Vamos abrir esse... Esse elevadorzinho aqui, pelo que parece. Parece, né, que eles parecem um antigo elevador de alimentação. Ok. Um pôster de filme dentro de um armário. Muito interessante. Você se atreva a entrar na siderúrgica mortal. Ai, já ouviram falar de siderúrgica mortal? Não dá pra acreditar. Você tá de brincadeira, né? Não. Não acredito que eu sou o único que conhece esse filme aqui. Peraí. Ah! É um filme da Linda. É um filme da Linda. Foi um dos meus primeiros projetos. O orçamento era mínimo. A gente não sabia o que tava fazendo. Ele nunca devia ter sido feito. Até hoje eu penso assim. Mas por quê? É que as coisas costumam sair do controle. Ouvi que só exibiram algumas vezes. E toda vez a plateia acabava entrando num surto assassino. Não. São boatos. Não tenta negar. Esse filme é uma verdadeira lenda. Acho que as pessoas só ficaram muito entediadas. Olha, eu tenho certeza de que fizeram você assinar tudo quanto é contrato de sigilo, mas... O quê? Quem? O governo. Quando recolheram e acabaram com todas as cópias desse filme. Ah, fala sério. Me contaram que tem uma guardada. Ih, que história é essa? Só por precaução. E que a CIA tem um laboratório secreto, o Instituto Memorial Larry, onde usam em interrogatórios aprimorados. Como você sabe disso tudo? Eu sou um fã. E saber disso tem suas vantagens. Parece ser mais obcecado, né, gente? Ah, que isso? Pisca, pisca a luzinha estranha. Será que era pra isso acontecer? Eu não sei, mas até que gostei do teatrinho. A luz ligou. Ah, a luz ligou agora. Ah, ótimo. A luz, sim. Dá pra ver que vocês três não estão perdendo tempo e já estão se conhecendo. Minhas sinceras desculpas por ter me atrasado tanto. É que preciso dar atenção a muitas outras coisas importantes. E eu odiaria não poder dar a vocês a minha total atenção enquanto estamos aqui. Ah, e falando em precisar de atenção? Ah, estão com sede, né? Mas que coisa. Afinal, você é um excelente negociante quando está sóbrio. E um ainda melhor, quando eu não tô. Madison, gostaria de beber alguma coisa? Ah, me chama de Madi. Ah, mil perdoes, Madi, então. Tá de boa. Super gentil essa mulher, né? Não precisa se reconhecer de como quer ser chamada. Seu nome é quem você é. Nunca se esqueça disso. E... Habla! Eu me chamo... Nomes são importantes. Augustine Lieber. É um prazer. Agostine Lieber. Agora que a gente se apresentou, ofereço de novo uma bebida. Ahn... Eu quero a mesma coisa que a Stan. Relaxada. Eu tô relaxada, gente! Eu quero a mesma coisa que o Stan quer. Pois não. E você? Destino alterado. Você aceitou uma oferta de bebida. Na minha vida. E não pretendo começar agora. Ih, será que eu fiz errado, gente? Será que ela vai me drogar? Ai, meu Deus. Vai colocar feto na minha bebida, certeza. Eu sei que para estarem aqui hoje fizeram uma jornada e tanto. E espero que, apesar disso, percebam que valerá o esforço. Acho que agora é com você. Né não? Acho que sim. Eu mostro a minha, se mostrar a sua. Não estamos indo rápido? Tenha modo, senhor Stanford. Nem todos estão prontos ainda. Oxe, o que você tá falando? Valeu. Ai, meu Deus. Tá, tá sim. Não há nada. Ai, gente. Certeza que essa bebida tava alterada. Tô sendo objetivo, Agostine, não vim de tão longe só pra beber. O quê? Tem aí. Olha, eu não sei o que vieram vender pra ela, mas... Eu tenho aqui um dos objetos mais procurados em todo o mercado de colecionadores de cinema. Hum. Isso é o único segmento do filme restante dos originais da filmagem de Siderúrgica Mortal. Siderúrgica Mortal? É o primeiro trabalho de uma cineasta reconhecida. Que deve valer uma pequena fortuna. É o que acredito. Não odeio cortar seu barato. Ai, droga. E lá se vai o valor da exclusividade. Não, exatamente. Hum. A gente tá ali por causa de um filme antigo? Eu... Eu nunca soube de onde veio isso. O copo era o mesmo do pesadelo dela? Eu não notei isso. Você disse que eu precisava trazer isso pessoalmente pra fazer. Eu irei cumprir todas as promessas que fiz pra você. Pra vocês. Gente, será que eu caí no golpe do Boa Noite Cinderela? Mas após 40 anos de dor, por que ia querer continuar assim? Hum. Peço desculpas novamente, mas há assuntos urgentes que precisam da minha atenção em meu relicário particular. Por favor, podem continuar à vontade enquanto esperam o meu retorno. Eu cairia por dentro? É melhor terminar de conversar. Tudo no devido tempo, senhora Castle. Eu também cairia, gente, no golpe do Boa Noite Cinderela. A pessoa me contratou pra me... Levou até o local, tô numa mansão. Não vou aceitar um drink. Eu podia sentir a força da entidade, seu poder pulsando pela siderurgia. Até o sanguinho estragar tudo, achando que devia ser corajoso. O ritual foi interrompido. Minha chave... O ritual? Destruída. A Augustine tava fazendo uma... Ah, ela tava fazendo bruxaria, gente. Se fundiu a siderúrgica até os alicerces. Um pesadelo de agonismo. Ela é bruxa? Ela é bruxa? Ela é bruxa. Ih... Vocês não entendem? Não é? Acham que somos fracos? Que somos nada? Vocês... Então... Tem só uma coisa que nunca conseguirão entender. Seus desgraçados. Podem nos amarrar. Podem nos torturar. Podem nos fazer passar por cada provação infernal volada pela sua mente perversa. Mas vocês nunca vão derrotar o nosso espírito. Então... Um atorzinho... Diferenciado, né? Não, não, não. Minha irmã? Meu Deus. Então, tudo que eu tenho que fazer é trair a minha própria irmã? Trair a minha própria irmã? Para lutar outro dia. Malditos! Malditos sejam por me obrigar a fazer uma escolha impossível! Desafiador. Eu prefiro morrer! Vocês não entendem o que realmente faz de nós, humanos? Eu prefiro morrer mil mortes miseráveis a trair alguém que eu amo. Minha resposta é não. E nada do que você fizer vai me fazer mudar de ideia. Beleza, seu bando de aliens, malditos. Podem pegar pesado. Eu aguento! Eita! O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não! Não! E corta! O que achou? Ai, foi incrível! Sério? Eu não exagerei. Qual é? Talvez um pouquinho, né, gente? O pessoal do fundo da sala entender também. É isso que rende. Legal. Vem ser que eu fico feliz com a sua atuação. Ah, vou checar o obturador. Dá pra checar o obturador na Super 8? Na verdade, não. A lente não sai. Alguém só está querendo exibir as novidades chiques que aprendeu nos livros de produção cinematográfica da biblioteca. Eu só quero levar o ofício a sério. O ofício! Caralho, hein? Gostou das roupas alternativas? Gostou das roupas alternativas? Linda, você pegou o detalhe do sangue? Não pegou? O importante mesmo é como o Jaime interpreta. Eu atuei pra valer. Tá, mas o detalhe entrou no quadro? Meio que espirra no rosto do Jaime. Ah, linda! Eu falei que eu queria um close amplo que mostra o braço ensanguentado maneiro e a atuação facial do Jaime. Não um plano extremo da atuação facial do Jaime! Foi coisa do momento. Eu tenho que poder expressar meus instintos artísticos com a câmera também. Ihhh, briga de ego. E não existe isso de close amplo. Ou um plano extremo. Ou atuação facial. É atuação. Alguém se importa com o fato de eu ser diretora? Ahn... Linda, você tem que respeitar a direção. Cúmplice na defensiva, Cris. Eu confio no jogamento de Linda. Cúmplice na defensiva. É... Vamos de... Eu vou puxar o saco da diretora, gente. Linda, na hora de fazer um filme, você tem que respeitar a direção. E o filme é da Cris, então... Não esquenta. Só faz de novo, tá? Você fez do seu jeito, agora faz do meu. Eu acho que tá certo, gente. Se a gente não filma, a gente tem que respeitar o diretor, né? Vamos acertar nessa. Hum, se não... Você dá um jeito de me compensar no trailer, depois da filmagem. Uuuuh, que safadeza. Ah, é tipo xarope de hortelã pra tosse. A ânsia de vômito foi meio de verdade. Mas valeu que... Tá, tá legal, de pé pessoal, todo mundo de volta ao começo. Vamos de novo, vamos tudo, de novo. Ovo. Tá bom? Som pronto. Ahm... É, câmera pronta. Tá, todos em posição. Esperem. Esperem. Eita, caiu a câmera, quebrou a lente. Ah, não acredito nisso. O que vocês acham que estão fazendo aqui? Ah, oi, oi, senhor Green. Xerife. Xerife, isso. Oh, ele se tornou xerife já? Às vezes eu já falei pra ficarem longe desse lugar. A gente tava no meio de uma cena. Uma cena? Do nosso filme. Não podem filmar aqui. Mas é aqui que acontece o grande clímax. O clímax! É uma siderúrgica abandonada, senhor Rivera. Nossa, a roupa do policial tá muito linda. Agora, a não ser que queiram passar a noite atrás das grades, eu sugiro que você, a senhorita Castle e a senhorita? Dixie. Senhorita Teme de Dixie. O sorriso do Demônio. Senhorita Christine Gordon. A cara dela. Sugiro que deixem o perímetro agora mesmo. E de jeito nenhum, em hipótese alguma, coloquem os pés aqui na siderúrgica Cedar de novo. Nunca! Puta. Justificando-se. Ai, eu vou me justificar, gente. Eu vou pedir desculpa pra polícia. Senhor, sinto muito. A gente não sabia que tava fazendo coisa errada. Vamos sair. Opa, 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 Jaime. A gente tem um filme pra terminar. Eu sei. Mas a gente tem que obedecer ao xerife. Ele é o xerife. Não vem aí, ele não pode... E vamos obedecer as ordens do xerife sem reclamar. Eu não quero ser presa! Ah, frustrado. O que a gente vai fazer? Então, acho que é isso. Tô decepcionado, né? Não tô frustrado, não. Nossa, esse ator bonito, né? Acho que agora acabou, né? Personagem lindo. É só a gente consertar. Relação com o Sam. Foi que deu nesse cara. Ah, ele não é tão ruim. Não sempre. Vocês não vão obedecer, né? Como assim? Sério? Vamos pensar em como terminar o filme quando a gente voltar pra garagem. Você não quer que eu obedeça um xerife? Você quer ser presa, né? Tem que ser uma branquela mesmo, né, gente? Tem que ser uma branquela. Eu respeito a autoridade, senhor. Tá, tudo guardado, senhor. E não tem nenhuma gracinha. Eu vou ficar de olho. Valeu muito a pena colocar figurino alternativo, gente. Tá muito legal a história com essas roupas. Eu amei. E não tem nem 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 A curiosidade do homem na rua. Parece que tem alguém observando a van, né? A Kombi, né? Eu sou uma Kombi. Eu não sei. Pô, mas os gráficos desse jogo tá muito lindo, gente. Que isso? Se você gostou, curta e comente aqui embaixo, hein, gente. Importante. Bora apoiar o nosso canal. E se você pode, se torne um membro pra apenas R$1,99 ao mês. Isso é um completo desastre sem tamanho. Para de fazer drama. A gente nem tem prazo de verdade. Dramática! Quem precisa de um prazo de verdade quando cada segundo nos deixa cada vez mais perto do eterno e definitivo o prazo de todo o universo. Muito dramática, né? Eu até gostei. Aí, o que é isso? Ah, são as camisetas pra gente usar na filmagem. Surpresa. Peraí, vocês vão estar atuando. Então, só eu vou usar. É, você vai ser tipo nossa embaixadora. Tá, sem chance. O jogo é travado mesmo, não é teu PC. Vamos saber disso. É, a lente rachou, mas a gravação ainda está inteira, a não ser que você abra. Oh, tá bom. Hoje foi bastante produtivo. Pensamento positivo. Cara, só me deixa ficar triste. Oh, menina chata. Será que o xerife Green não tem nada melhor pra fazer na vida dele? É, sei lá, procurar por ladrões de verdade? Cedar Hills não é uma cidade conhecida por suas atividades criminosas. Não é mesmo assim. Pô, que menina chata, né, gente? Não, não é mesmo. Teve aquela história do assassino em série. Não, pera. Calma aí. Quando foi isso? Ah, eu ainda era bebê. Não sei nada dessa história. Hum, você ainda é um bebê. E ainda não sabe de nada. Agora, seja um bebezinho bonitinho e conta toda essa história de assassino em série. Eu sei de umas coisas. Desembucha, mocinha. Começar, acho que é por isso que o xerife Green não quer que a gente vá pra siderúrgica. Hum. Ah, é? É, foi lá que tudo aconteceu. Então você sabe disso. E você não contou. Traidor. É, porque eu sabia que você ia ficar desse jeito. Mas é claro que eu ia. Linda, me fala do assassino da siderúrgica. Foi lá que tudo terminou. Mas antes disso, teve uma série de desaparecimentos. Sequestros. Assassinados. Ai, mas qual era o nome do cara? Será que a gente bota ele no filme? Ah, eu não sei se... Frank Stone. Então, o Frank Stone tava matando pessoas lá na siderúrgica? Tipo, na nossa siderúrgica? Onde a gente tava filmando agora mesmo? Essa é a teoria. O Frank trabalhava na siderúrgica, mas acho que ele já tava nas últimas. Não devia ter muita gente por lá. Ela fechou logo depois. Perplexa. Foram sondando. Foram... Não tem quem foram as vítimas. Mas o que você acha que ele estava aprontando? Quem foram as vítimas? Pessoas comuns. Gente da cidade e alguns que não identificaram. Eram vítimas aleatórias. Não tinha padrão. Mas foram quantas pessoas? Não tinha padrão? Ninguém sabe direito. Porque nunca acharam os corpos. Acharam partes. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso significa? Que a gente precisa de outra locação? Não, bobão. Que a gente já tem a melhor locação de todas. Como que... Pensa nisso. Nosso filme filmado numa siderúrgica mortal de verdade. Esse é o tipo de publicidade perfeita. É? Todo mundo vai querer ver esse filme. A gente vai ficar tipo, super famoso. Tá, claro. Talvez a gente até consiga vender os ingressos. Hum. Mas e se não gostarem? É por isso que a gente tem que fazer as últimas cenas explodirem a cabeça de todos. Ah! Que merda! Mas só vai dar se a nossa câmera não tiver toda fodida! Ah! Aí. Por que não levar a câmera pra farmácia e ver se dá pra consertar Nervosa, né? É. O lance é que eu meio que gastei o resto do orçamento nessas câmeras. camisetas. Se vocês não conhecerem alguém que queira financiar o filme, a gente vai estar falido. É, Toto! É, Toto! Não pode me deixar de castigo, pai? Eu não tenho 16 anos e nem moro mais aqui! Ah! Eita! Que dark! Você vai querer brigar também? Empatia. Eita, tudo bem? E aí? Tá tudo bem? O que que foi? Nada. Tá tudo bem. Hum. Não tá aparecendo. Quando a mamãe ficou doente, eu larguei a minha vida lá em Nova York e voltei pra ajudar. E ele faz parecer que eu nunca faço nada. Parece até que ele não liga pra tudo que eu fiz. Ele só deve estar preocupado com a mamãe. É! Eu também! Por isso que eu tô aqui. O mínimo que ele podia fazer era não me tratar como criança. nossa, a maquiagem e o cabelo dela tá tão lindo! A última coisa que a mamãe precisa é ouvir a gente brigar. É verdade. É. Ah... E você tá mandando muito bem mesmo. É sério. Não sei o que faríamos sem você. Uh-oh. Só treta atrás de treta. Cadê o alerta do Jaime? O que é a alerta do Jaime? É que o meu querido irmãozinho costuma ficar enrolando um pouquinho sempre que tá querendo pedir um favor. Não. Eu só tô sendo sincero. Ah, bom. Do que é que precisam? Ah, bom. É que a gente tá fazendo esse filme e tá quase no fim. Mas a gente precisa de um pouquinho mais de dinheiro. Claro que precisam. Qual a novidade? O que o Jaime tá querendo dizer é que a nossa câmera quebrou hoje e que a gente precisa de grana pra consertar. Vixe. Ih! Precisam de quanto? Ah... São uns 10 dólares, casual. Só uns 10 dólares? Então, hipoteticamente falando, se eu ajudar, o que eu ganho nessa? vocês vão me contratar como produtora? Aham. Mas é claro. Produtora associada Bonnie Rivera. Produtora associada fica bonitinho nos créditos. Linda! Saca só, eu tô pouco me fudendo em aparecer nos créditos do filme de vocês. Ué! E aí? Será que vocês não têm nada mais interessante pra oferecer? que tal relutante? Eu empresto minha van. Ela não tá nem aí. Tenta de novo. Ah... Hum, tentador. Ah, cara. Todas as tarefas sem reclamar. Sim, senhora. E agora temos um acordo. Sabe a decisão. Melhor não tentar fugir dessa agora. Foi um prazer fazer negócios. Eles são tipo adolescentes, então, né? Bonnie deu dinheiro para consertar a câmera. Tá bom. Tá se coçando todo. Ih? É um filme de terror, Jaime. Todos podem morrer. É sempre! Tomara que dê tempo de consertar a câmera antes que fechem hoje. Não sei se o cara da farmácia vai saber consertar. Aí, pensa positivo. Não tem mais nenhum lugar na cidade pra levar. E? Que tal lá? Pensei que tivessem fechado o lugar. Deve ter inquilino novo. Essas lojas também consertam câmeras? Tinha um lugar assim perto da casa do meu avô. O dono consertava todo tipo de tranqueira. Não dá pra saber. Pode ter alguma sucata legal lá também. Será que essa memória é tipo de 1980? Coisa assim também? Loja de curiosidade. Vamos na loja de curiosidade? Acho que tem nada a ver na farmácia pra arrumar uma câmera. Fiquei bem curiosa a respeito dessa loja, tá? É, só que... Mostra o caminho. Você escolheu tentar a loja de curiosidades primeiro. Destino alterado. Cara... Eu sei que isso é impossível, mas parece que esse lugar tá aqui desde sempre. E mais um pouco. Que tirada boa. Para de graça. E se o dono for um assassino em série perturbado que sequestra adolescentes perdidos e transforma eles em antiguidades. Aí a gente deu sorte. Olha esses produtos. Ah, mas deve ter uma... Uma lente, né? Eu acho que eles estão mais para adolescente de uns 17, 16 anos, sabe? Uma coisa assim. E o que você tá procurando? Olá. Olá? A gente viu as câmeras. Estamos tentando achar uma substituta para essa. É claro que estão. Por favor, podem entrar. É bem lembrado, né? Com 16 anos já dá para dirigir. Então deve ser essa idade mesmo, 16, 17. Agora, deixa eu ver. Uma senhorinha! Pode interessar a vocês se eu conseguir encontrar. Legal, senhora. Por favor, fiquem à vontade. Obrigada. E podem dar uma olhada por aí. Nunca se sabe que tesouros vocês podem encontrar. Verdade, né? Vamos, talvez a gente encontre um grande... Fica à vontade. Um grande tesouro. Sei não. Até que é aconchegante. para uma loja no estado capitalista falido. Uma crítica social fortíssima. A nossa caixinha. Eu acho que essa é a nossa caixa de... de coisinhas, né? Que a gente pode encontrar. Ela tá lá procurando tranqueira. E a gente vai encontrar nossas tranqueiras aqui também. Eu gosto de... Eu sou procuradora, gente. Acho que a gente acabou de achar... Uh, olha só! Oh, que coelho fofo. Que legal, gente! Esse daqui é um assassino do Dead by Daylight. Essa é a máscara de um assassino no Dead by Daylight, por sinal. O que que tem aqui? Eita, temos uma leitura para fazer. O antigo proprietário desse lugar tinha um azar desgraçado. Recentemente, a loja passou de mãos para outro proprietário. Carta de ameaça total. Você acha que foi uma ameaça? Foi um gato. Ah, gente. Qual é o próximo passo? A gente tem tudo o que precisa para terminar. Menos a siderúrgica. O xerife Green vai ficar de olho no portão da frente, então não vai dar para a gente voltar lá. As cartas, cadeiras... Ai, deve ter algum jeito de entrar lá. A gente tem que terminar isso. A gente tem que dar um jeito, né? Olha um corvo! Bonito, hein? Eu adoro o corvo, sabia, gente? Adoro o corvo de verdade. E se eu abrir isso daqui? Não dá para abrir, está trancado. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, né, então. Às vezes tem alguma outra coisa aqui que eu perdi. Tem que ter alguma coisa útil para a gente nesse lixão. Nossa, isso daqui não é lixo. Isso é uma loja de curiosidades. Vamos respeitar também, garotinha? sem educação. Gente, isso daqui também não é uma arma de um killer do Dead by Daylight, não? Eu acho que é, né? Ah, o Orlando até comentou. É Creepy Rabbit, aquela máscara, né? Ok. Vamos ver essa luz vermelha aqui. O que é isso? Um botão? Ok. Uma luz apontando para algo aqui. Ah, a televisão do sonho da menina, lembra? Quem ia querer ver esse show de horrores? Lembra do filme? Lembra da televisão do sonho da nossa moça lá do futuro? Do futuro não, do passado, no caso, né? Opa, dá para a gente entrar aqui? Tudo trancado. Ai, gente, eu adoro local assim, sabia? Lojas de curiosidades e coisas do tipo. Uh! Olha uma fitinha de filmes. Inspecionar. Podia acender uma luz para os clientes, né? Concordo. Olha o bonequinho! Ai, gente, eu estou amando esses bonequinhos. Eu estou amando essas relíquias que a gente está encontrando. Sério, eles deveriam fazer uma linha desses bonecos e vender, porque são muito fofos. Eu adorei todos. Esse daqui é o nosso filme, né? É o filme atual, no caso, do que a gente está pegando lá na nossa história. Ah... E cadê a senhora? Onde que ela foi parar? Tá. Agora, esse daqui é o único caminho para ir. A gente olhou tudo que tinha para olhar. E agora é bola para frente. Vamos embora? Deixa eu ver. Será que... Se ela vier correndo até a gente com uma serra elétrica gigante, eu vou ficar bem chateado. Eu vou ficar chateada também. É um ótimo item, com certeza. Isso! Epa! Eu posso? É, a Remit não ajuda, né? Tem que usar máscara numa loja dessa. É um item bem antigo. Talvez a gente consiga fazer funcionar, mas não é exatamente o que a gente estava pensando, né? Uhum. E está vendendo por quanto? Ah, tem uma pequena etiqueta com o preço, mas acho que esqueci meus óculos de leitura. Por que não dá uma olhada? 10 dólares. 10 dólares! Demonstrando apoio. Em dúvida. Parece justo, parece meio caro. Ahn... Demonstrando apoio. 10 dólares. Em dúvida. Vamos de justo, então. Demonstrando apoio. Tá bom. Claro. Eu acho que é uma coisa razoável para uma coisa como essa. Você aceitou o preço da loja. Destino alterado. Agradeço muito. Valeu por achar a câmera para a gente. Ah, não foi nada demais. É mesmo uma alegria ver jovens tão apaixonados pelas artes. Pois é. É verdade. Ai, meu Deus. Eita, essa senhora é meio estranha, hein? Ela vai na farmácia. Eita, que tem coisa aqui escondida. Tá, deixa eu ler aqui primeiro isso daqui. Filmes amaldiçoados? Sério? As notícias estavam fracas no dia. Há um longa de linhagem de filmes perdidos que resultam em mitos. Entendi. Será que tem um Boa Noite Cinderela nessa câmera também? Bora pegar aqui que a gente não vai perder, né, gente? Sapato ensopado. quatro nomes, quatro julgamentos. Ela me diz para não ter pressa. O leite? Cara, esse daqui é... Ah, não. Não vai mudar o nosso destino, não. pega um leitezinho. Outra criança desaparecida. A criança é perdida. Tomara que encontrem ela. Tomara que encontrem ela, né? Ah, é muito triste, né? Tanta criança que desaparece nunca mais é encontrada, gente. coisa muito estranha nesse mundo, né? O que é isso daqui? Dá para a gente jogar? Ih, morri. Tá bom, tá bom. Às vezes leite. É apenas leite. Será? Opa, tem coisa aqui para a gente ver. Calma aí. O que é isso? Eu sei o lugar perfeito para isso aqui na Siderúrgica Morsi. Se a gente tivesse dinheiro sobrando o que não é o caso. Ah, não sobrou dinheiro da nossa compra. Então a gente não pôde comprar essas biribinhas. Aff. Então tá, né? Bora embora. Vamos embora. A gente olhou tudo que dava para olhar na loja? Acho que é isso. Vamos embora. Oi, Chris. Robert! Pera, você não trabalhava na biblioteca? Como você sabe? Eu nunca te vi entrando lá. Eu tenho espiões em todo lugar, cara. Então foi a Linda. Foi pega. Fica uma idade pra entrar agora. Livros não mordem. A Linda que é a rata de biblioteca. Eu sou mais a rata de cinema. Eu acho que filmes não mordem também. Ah, já as ratas? Ah, a gente vai fechar daqui uns dois minutos. Então... Ah, é, tá. Me liga. Beleza. São vinte e cinco centavos. Tá. É, não é todo dia que a gente vê tanta grana na biblioteca. Na verdade, não tem grana nenhuma. É só trabalho voluntário. Não é tão ruim se você gosta de ler, eu acho. Hum, verdade. A gente tem uma sessão de terror radical. Não sabia que você era fã de terror. Só de livros? Filmes e HQs também. Qualquer coisa que eu consiga comprar. Ah, o pai dele é o xerife, né? Falando em pai, olha quem entrou ali atrás. Participar de quê? Ei, pai. Sim, a Kree estava me contando sobre um... Sobre uma arrecadação de fundos. Para exibir filmes na biblioteca. Tá bom. Quer uma carona? Ah, claro. Deixa eu só pegar minha bolsa. Ah. E aí, xerife? Chris. Desculpa por ter sido meio duro com você e seus amigos. Eu só queria ter certeza que estava me levando a sério. Desafiadora. Ainda vamos terminar nosso filme. Eu fico provocando. Eu fiquei sabendo do Frankenstone. Eu vou provocar. Tudo bem. Eu fiquei sabendo do Frankenstone. Deve ter vários demônios num lugar como aquele. Passar muito tempo fazendo o que eu faço. Você percebe que todo lugar tem seus demônios. tudo pronto? Eita, eita. Você cuida? Tá bom. Pode deixar que eu vou me cuidar. Eu acho. Ei, ei, ei. Posso te levar de volta à siderúrgica sem ele saber. É só me pedir. Vamos fazer o filme. Vamos gravar um filme, eu acho. Eu usei várias máscaras ao longo dos séculos. Augustine? Essa Augustine Leba era uma profissional renomada e digna. Frankstone confiou em mim. Essa Augustine é tipo uma bruxa. É a dona da mansão. Augustine, não é? Ela trocava de rosto. Ela trocava de rosto. Mas qual artista que se prece não sofreria pela própria arte? que maldita essa bruxa velha fudida? E a gente vai descobrir o que vai acontecer agora que voltamos na mansão no próximo episódio. Lembra de curtir, comentar e se inscrever caso você curtiu essa gameplay e lembrar que você pode se tornar um membro por apenas R$1,99 ao mês ou outros. Clique na primeiro link da descrição para descobrir como apoiar a continuidade dos nossos vídeos e ganhar vários privilégios maravilhosos. Obrigada por ter assistido até aqui. Dois beijos para quem quiser e até a próxima. Tchau, tchau!